3 da manhã eu tava te ligando e você na noite me tirando de otária Te perguntava qual que era da fita e você ignorava tudo que eu falava Filho, cê sabe que o corre é dobrado, além de artista eu sou empresária Cê dizia que elas eram minha inimiga, mas meu inimigo dormia do lado Isso é hilário No terreiro eu já fui avisada da minha amiga Sara Pra eu não brigar pelo que ela queria, o que pra ela é banquete pra minha migalha Cê estava fodendo enquanto eu te zoava, fodendo enquanto eu te aloprava Fodendo enquanto eu planejava pegar meus bagulhos e sair dessa merda toda Presta atenção no que cê fala Atenção ao caralho, sei que eu não sou fácil, mas eu não vou ser tirada de otária Quem é que tá te fazendo de otária aqui, garoto? Me fez de otária ao sair com outra, deu sorte de eu não bater lá na sua casa Arrastar seu barraco e quebrar suas coisas na sua quebrada Eu colei pra te ver, me deixou esperando logo sair fora Eu vi que cê foi embora no carro daquele mano e só eu que te fiz de otária Então vem com as verdade e vê se não demora O mesmo humano tá esperando lá fora Ele trampa comigo Cê trampa com a Xota? Alguém tinha que fazer o seu trabalho, saia com outra e voltava cansado Com cheiro de puta ao dormir do meu lado Me trai que é uma mocinha boazinha Eu que não vou passar fome sozinho Então volta de onde você sempre vinha Aproveita e manda um beijo lá pra sarinha Então volta pra onde você ania comigo Volto pra quebrada com meu amigo Três da manhã eu tava te ligando Três da manhã eu tava te ignorando Três da manhã no baile eu te caçando Eu não te encontrei, aceitei, botumando Foda-se Presta atenção no que cê fala Atenção ao caralho, sei que eu não sou fácil Mas eu não vou ser tirada de otária Presta atenção no que cê fala Atenção ao caralho, sei que eu não sou fácil Mas eu não vou ser tirada de otária Foda-se